O nosso interesse aqui é que haja interesse tanto do município como do estado em preservar esse patrimônio. Esse prédio aqui está datado mais ou menos de 100 anos e aqui contém muito da história de São Paulo, muito da história do bairro de Itaquera. Devido a especulação imobiliária, devido a Copa do Mundo, Itaquera vai virar um celeiro de obras. E o único prédio preservado é esse casarão aqui que hoje foi cedido à TFP. O que os moradores de Itaquera desejam é que seja preservada pela única história que tem do bairro, que é esse casarão aqui. Queremos transformar isso aqui em uma casa de cultura, em um pequeno museu que conte a história do bairro. Se houver também uma organização no sentido de garantir a população local segurança, isso aqui será bem-vindo e será aceito pela população local. E nós vamos envolver, vou agendar com a Associação Comercial do Bairro, para que a gente faça um trabalho para garantir a preservação desse patrimônio histórico do bairro aqui de Itaquera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho